Bom dia gurias, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês de diário da noiva e hoje eu vou gravar pra vocês o teste da minha maquiagem Tô indo assim de cara limpa, inclusive até sem brinco, porque eu nem sei o brinco que eu vou usar no dia ainda E aí eu vou fazer o teste da noiva pra ver o que eu gosto, se eu quero algo mais leve, algo mais pesado Então vou agora lá na Carol, que é quem vai fazer a maquiagem do meu dia de noiva E vou me maquiar com ela, fazer o teste pra gente ver como é que vai ficar Então espero muito que vocês gostem, tô aqui saindo do prédio da minha mãe, por isso que tá dando eco Mas é isso gente, bora lá então fazer a make e vem comigo Cheguei gente, tô aqui com a Carol Oi, tudo bem? E ela já separou o que? Vários tons aqui Amiga, pode mostrar tudo, por quê? Porque esse vídeo vai pro ar só depois do casamento Então as pessoas vão ver tudo depois mesmo Então, o que que eu pensei? Pensei, a Tami ela quer uma make No teste de noiva a gente vai fazer É muito importante justamente pra noiva tirar essa dúvida Então a gente vai fazer, a Tami quer um olho mais delicado e um olho um pouco mais marcado Então eu tava separando aqui, já pro olho mais delicado, um brilhozinho, esse aqui é da Hot Ó, ele fica um gelzinho, então ele gruda, eu não sei o que você acha dessa delicadeza Com o rosê, tipo aquele rosê que tu usou, que tu falou que ele é um delicado Mas se você quiser mudar pra um marronzinho, um laranjinha, um coral, dá também E aí também tem essa sombra que eu sou apaixonada Maravilhosa Linda, ela parece uma da Nars, uma sombra da Nars Ó, ela é basicamente a mesma coisa Só que ela não é o gel, né? Ela é a sombra mesmo Ó, aqui no dedo dá pra você ter uma noção Bem brilhosinho Aí, se a gente for falar de mais brilho, mais pigmento, que tem noiva que adora Esse glitter aqui, esse ácido de borboleta Eu acho que eu vou gostar de brilhos Mais de brilhos De glow É, ó Ou também dá pra passar um pouco por cima, por exemplo, ó Porque esse aqui não é glitter, ele é bem de noiva Tipo, eu já usei umas três noivas, assim Porque quando mexe o olho Sim, que ele reluce Que ele reluce, tipo a câmera, quando, sabe, vai fazer, ó Pra colocar no cantinho, assim, né? No cantinho, na entrada, onde você quiser Então são três propostas diferentes Tipo, o mais perolado Esse aqui, ele tem um furtadorzinho Mais douradinho É, um douradinho Tu que manda Aí, se você quiser fazer, por exemplo, o olho mais marcado também Com esses glitters, também pode Não tem problema A gente pode fazer os dois testes Eu separei um rosezinho Ah, eu vi que você, quando você comprou, aham Lindo esse daqui Daí a gente pode fazer uma base, né? Por ser noiva, a gente faz a base molhada Aham Que daí ela não... Não borra, né? Sim E daí a durabilidade é maior, com uma base molhada E depois uma base seca por cima Show Eu acho que esse ainda tá muito rosa Eu misturaria esse com algo assim Sim, daí a gente faz as... É mais pra ficar um côncavo úmido, sabe? Sim, sim, aham Daí vai a sombra por cima Entendi Bem legal Então vamos tentar Um olho de cada tipo Um mais leve, outro mais marcadinho Aham Um olho mais clarinho, outro um pouquinho mais escuro E bora lá, gente Ver o que dá pra salvar Não, só pra ajudar eu tenho aqui Uma espinha interna Que não vai nem pra frente nem pra trás Aqui, ó Não sabe se sai, não sabe se entra Não sabe se vai, se fica essa coisa E aí tá a marquinha vermelhinha aqui, ó Mas é isso, gente Vamos lá, ver o que vai sair aqui Gente, olha só Vou gravar agora pra comparar a pele Agora e depois, né? Então apesar que a Carol já tá cobrindo a oveira A pior parte ela já tá cobrindo, né? Tô até de olho fechado Mas é pra gente comparar essa pele Tá bem bonita assim Com metade do olho Linda, né? Parece um fantasma E aí depois vocês vão ver a pele Maravilhosa que vai ficar Olha só Já tá melhorando esse negócio Nossa, hoje já tá melhorando a minha pele Tinha uma espinha no queixo? Tinha? Não tem nem resto dela Não temos mais Não temos mais Escondemos Ó Tá ficando uma pele, hein? Tinha um... Tinha uma espinha Don't know how I got here, but I'm blessed Didn't know it'd take me past my destiny You're behind me with the rest Cause I'm a mess No more you And I go Oh, you said things could only get better I did it more than ever They don't, don't How can I believe you? Gente, um olho está pronto, né? Então vamos ignorar esse que ainda está em branco pra gente trabalhar Olha esse olho Que coisa mais linda Maravilhoso Nossa, eu amei, eu achei o brilho dele Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho pra vocês Olha o brilho dele, gente Perfeito Só que falei pra Carol que eu acho que eu vou querer alguma coisa assim Esse daqui está mais rosadinho Está perfeito porque combinou muito com o blush Combinou muito com o batom também Amiga, eu acho que eu vou querer mais blush, tá? Tá Vou pedir pra Carol passar mais blush Quero uma pele bem corada mesmo, assim, sabe? Pedir pra ela passar mais blush E aí a gente vai fazer agora o outro olho Mais marcadinho, mais marrom, mais escuro Mais escuro na linha d'água Porque aqui eu amo esse branco na linha d'água Mas embaixo eu vou querer um marrom também Então a gente vai trabalhar com essas duas possibilidades Que foi o que eu já tinha falado pra ela, né? Um olho mais menininha, mais delicado Mais rosa, mais claro E o outro olho mais marcadão mesmo Mais escuro E, gente, tô simplesmente amando Olha esse brilho Brasil! Ai, gente, amei E aí o cílio vai ser esse a princípio, ó Porque é um tamanho de cílio bom Você colocaria maior, amiga? Não Não? Eu deixaria assim Pra noiva é assim, né? Não, pra noiva é a noiva escolha, né, amiga? Mas eu acho Assim, no ponto Ele é cheinho E ele não é longo Não vai ficar incomodando durante a festa Durante a noite Entendi Ó, muito bonito Muito bonito mesmo Mas talvez Talvez eu queira um cílio maior, me Sério? Não faz mal Eu sou um pavão Acho que Dá de colocar um cílio maior no outro? Gente, teremos duas thames Aí eu vou sair daqui Vou fazer as coisas na... No centro Com um olho de cada tipo Bem minha cara Ai, gente, amei Mas agora a gente vai Vai trabalhar o outro olho Essa tela em branco aqui Já temos um outro olho Vocês piscaram e a Carol já fez outro olho É, mas não tá pronto Não tá pronto ainda Por quê? Esse daqui ele tá bem marronzinho Tá vendo, ó? Tá bem marronzinho O brilho dele tá maravilhoso Mas não tá pronto Por quê? Porque agora eu quero dar uma... Colocar um rosezinho nele Mais nessa parte clarinha aqui do meio, ó Tá vendo? Então ele tá marrom Mas eu não quero ele todo marrom Então eu vou pedir pra ela colocar um rosinha Mais aqui Centralizadinho Pra gente ver como é que vai ficar Mas, ó, já é outra pegada Já é bem mais marcadinho, né? Do que esse E aqui nessa aberturinha aqui Nesse detalhezinho do olho Eu quis mais branco também, né? Tipo, mais branquinho com brilho Estamos construindo E ainda falta escolher o outro cílio Uhul! Gente, que olho! Olha isso, gente Vou fazer bem pertinho pra vocês aqui E vou olhar bem pra câmera Deixa eu pegar o foco Olha isso Olha a diferença desse olho Pra esse olho Espero que esteja focando pra vocês aí Qual que você gostou mais, amiga? Eu gosto desse mais marcado Em você Mais marcado? Mais marcado Acho que é mais a tua cara Eu não sou muito menininha Delicada, acho, né? Cara, eu acho que Você já gosta de uma sobrancelha mais escura É, eu gosto de um sobrancelhão assim, ó Por quê? Porque a minha raiz já é muito escura Uma vez eu fui numa maquiadora E ela deixou a minha raiz Praticamente da cor, assim, ó Do meu cabelo loiro Falei, pelo amor de Jesus, moça Escurece essa sobrancelha pra mim Então eu gosto da minha sobrancelha mais marcada Vocês viram que antes Quando eu comecei a gravar Eu tava só com a pele Parecia que só tinha sobrancelha, né? Porque é o que mais aparece Parecia, meu Deus Só tenho sobrancelha E agora que já tá com o delineado Já tá com o cilhão Maravilhoso Como diria a Virgínia Maravilhoso Gostei, viu? Se imaginava assim Gostei Gostei, gostei E aí, gente? Claro que vai ser essa make, né? É, eu acho que combina com o teu blush Com o teu batom Deixa eu pegar mais foco aqui Para vocês, meninas Ó E o batom é esse Maravilhoso Vou até divulgar Cadê? Mostra Batom mais lindo da vida Ah, eu tô com ciúme agora de divulgar Mas vou divulgar O meu batom É exclusivo pra mim Chama Victoria da Bruna Tavares, gente É o batom mais lindo do mundo Carol comprou só para me maquiar Sim Exclusiva, amei Babies Lindo, gente Bruna Tavares Simplesmente perfeito esse batom Ah, e vou tirar várias fotos agora, né? Pra gente ter o quê? Como lembrança Essas duas makes lindas aqui Amiga, eu acho que eu queria até mais blush Mais blush? Uhum Taca mais Vericórdia Taca mais E aí a pessoa vem e fala Ah, eu não quero blush Ai, eu quero Eu quero uma chinelada Sabe por quê? Porque vai saindo Então você vai me maquiar, tipo Você vai me maquiar uma hora, duas antes do evento Até eu chegar lá Tanto que eu vou chorar até eu entrar naquele negócio Minha filha Ih Ah, agora sim Quero bem E acho que pode botar mais iluminador, amiga Deixa eu ver qual potência Quero, gente Quero estar, assim, ó Brilhando Vou pôr uma pitadinha desse Vai, bota O quê? Bota mais Isso aí, ó Agora sim Ó, tá vendo? Eu quero esse Esse glow aqui, ó E no nariz, né? Mas não muito Porque também Senão parece que Aí eu não gosto Odeio iluminador aqui, ó Não passei Porque parece que tá suada Tu viu que não passei, né? Eu não uso iluminador no buço Nem no queixo Porque parece que você tá suando o bigode Gente Ai, amei Amei muito Noivíssima, ó Vamos casar Ó Tô bonita pra ser noiva, amiga Tá Ai, não vejo a hora Tô vestida Eu não vi o vestido ainda Verdade Como que a maquiadora Se você não fosse pro casamento Você veria o vestido Ai, gente Mas como você vai pro casamento Pelo menos fui convidada A maquiadora vai pro meu casamento Inclusive a Carol vai o quê? Levar um kit primeiros socorros De make Que, né Tem que dar uma retocada Assim, depois da cerimônia Depois uns choros Tem que dar uma retocada Mas é isso, gente Ai, amiga Amei Arrasou Amei Gente, tô ansiosa do casamento Ai, meu Deus E é isso, gente Um beijo E a gente se vê Com essa make No casamento